Música Gente, o lagarto está liberando a horta Está lá paradinho, lá atrás Aqui não dá de ver, né? Tem que falar baixinho e tal Mas olha o tamanho disso Ele é grande, ele é bonito demais Tchau E aí Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita aqui, gente, vai ser pernil de porco Eu tenho aqui 1,650 kg e poucas gramas de pernil Quase 1,77 kg Então, vou passar para vocês aqui os ingredientes que eu vou usar no tempero Vou usar aqui um pouco de cominho em pó Uma colher de sopa de sal, bem cheia, porque tem mais de 1 kg, né? Aí eu vou usar aqui um pouquinho de salsinha Um galinho de manjerona Dois galinhas de alecrim Seis dentes de alho E um punhadinho de folha de sálvia A minha sálvia ainda está com as folhas pequenininhas Eu peguei algumas lá E vamos fazer aqui o tempero do nosso pernil Esse tempero vai ser batido aqui no liquidificador Com um pouquinho de água Ah, gente, eu vou tirar o talinho aqui do alecrim Então, vou colocar só as folhinhas e a pontinha marmolinha Olha, gente, eu coloquei lá Eu tirei os talinhos da manjerona e do alecrim Porque senão vai ficar muita fibra ali no meio, né? Vamos colocar o sal Colocar uma colher bem cheia E vou colocar aqui uma ponta Mais ou menos assim, de cominho Porque tem gente que não gosta da carne muito forte, né? De tempero E agora isso aqui eu vou bater com um pouquinho de água Só pra poder conseguir bater esses ingredientes E um pouquinho de vinagre Gente, eu vou acrescentar um pouco de água ali Só pra gente conseguir bater esses ingredientes E vou colocar um pouquinho de vinagre Ó, o vinagre não tem medida não, tá? Só um pouquinho assim que eu tô sem o limão aqui Gente, coloquei o liquidificador aqui Agora vamos bater até triturar bem Vamos ver se ficou bem batido o alho Agora vamos ver como ficou nosso tempero Parece que ainda ficou alho Sem triturar Vou bater mais um pouco Gente, depois que triturou Vamos colocar, ó Que maravilha de tempero, gente Impressionante como esse tempero fica maravilhoso Vou virar a carne aqui Tá cheiroso, né? Gente, vocês viram como fica maravilhoso o tempero Então vamos deixar aqui, ó Então vamos deixar aqui, ó No marinado esse pernil Pra você que vai receber família agora Ao final de ano Fazer aquele pernil de porco Olha que maravilha esse tempero, gente Fica um espetáculo Bem fácil aí, ó De você estar temperando aquele monte de carne, né? Olha que lindo Então agora É só deixar aqui no marinado O tempo que a pessoa preferir, né? O meu eu vou temperar agora Deixa eu ver que horas são aqui Gente, o meu eu tô fazendo aqui 11 horas da manhã esse tempero E eu vou fazer esse pernil aqui pra janta Então ele vai ficar a tarde toda nesse marinado, tá? Olha que marinado Legal que fica Ó, caldinho no fundo Vamos fregar ele aqui, né? Pra pegar bem esse tempero Então ele vai ficar aqui até Umas 6 horas da tarde Eu vou colocar ele pra ir cozinhando levemente na panela, tá? Não vai ser assado Vai ser na panela Pra ir cozinhando levemente e fritando Então é isso Essa daqui é a dica Vou virar mais uma vez Pra pegar bem o tempero Agora eu vou tampar aqui Deixar tampadinho Pessoal, a nossa carne já ficou no tempero A tarde toda Então Chegou a hora de levar ela pro fogo Vou usar aqui um pouco de banha Pra colocar aqui na panela Que eu já deixei a panela aquecendo Aí vou colocar aqui Umas duas colheres de banha Pra ela ir selando Então, gente Eu coloquei aqui Umas duas colheres de banha Bem cheia Depois eu vou usar Um restinho de banha Que eu tenho aqui De outra carne Que eu fiz de porco Daí vou completar com essa É Não precisa ser muito, tá, gente? Que também a carne é um pouco oleosa Ela vai soltar um pouco de banha também Umas duas colheres de banha também Ó, vou usar o caldinho também, tá? Do tempero Vamos deixar a carne selar um lado E depois a gente vai virar o outro lado Pra selar também Levantar o fogo aqui E vamos esperar aqui a nossa carne selar esse lado Ó como ficou bem bonito, gente O tempero ficou verdinho, né? Ficou bem legal assim Gente, eu dei a tampada na carne Vamos dar uma virada nela aqui Vamos ver como está esse lado Ver se tá podendo vir Vamos virar Gente, o pernil já selou o outro lado Vamos virar aqui pra vocês verem Ó, como está Então agora eu vou começar a pingar a água aqui E vamos deixar ele cozinhando E fritando Aí ele cozinha Seca, dá aquela fritadinha Daí a gente vira o outro lado Vamos fazer isso Colocar a água aqui no cantinho Um copo de água Vamos deixar tampada no fogo alto A gente já secou a água mais uma vez E vamos virar novamente aqui a carne Ela é cortando Vamos colocar mais um pouco de água Mais um pouco de água Tampar novamente e deixar ela cozinhar Tampar novamente e deixar ela cozinhar